1, 2, 3 e... Oi, amores! Gente, estou muito, muito feliz em gravar esse vídeo. Quem me acompanha aí no canal sabe que todo ano eu faço... Na verdade, só fiz o ano passado, mas vai ser uma tradição do canal todo ano fazer, uma retrospectiva do ano, fazer um agradecimento, lembrar de tudo que a gente passou. E 2020 não é um ano normal, né? Foi um ano muito maluco. Então eu vim aqui falar um pouquinho sobre 2020, lembrar de tudo dessa caminhada maluca e se preparar pra mais um ano que, se Deus quiser, vai ser especial. Bom, vamos lá. 2020 foi um ano, tipo assim, acho que maluco pra todo mundo, né? Tem ano que, tipo assim, foi um ano tanto faz. Eu acho que 2020... Eu acho, não, tenho certeza que 2020 não foi um ano nada tanto faz pra todo mundo. Foi um ano muito maluco. Estamos passando por uma pandemia, tipo assim, algo que vai ficar pra história do universo. E foi muito maluco, gente, foi muito maluco. E além disso, tive minha evolução pessoal, tive minha caminhada, que foi maluca, mas que foi muito linda. Então vamos lá. Queria começar agradecendo a todo mundo que fez parte do meu 2020. 2020 foi um ano que eu me dediquei muito pro canal. Eu espero que vocês tenham percebido isso. Mas que a gente cresceu muito, nossa família aqui do YouTube vem crescendo e eu sou muito feliz. O YouTube não é um lugar que eu apareço muito, que eu me manifesto muito por causa do tempo. 2020 foi uma correria. Pra começar, sim, voltando lá atrás, no começo do ano a gente estava num estúdio antigo e foi assim, nossa, muito, 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 muito triste me despedir do meu estúdio antigo. Não triste, eu estava muito feliz e eu acho que foi a coisa que eu mais esperei na minha vida. Mas, tipo assim, muitos pedacinhos meus ficaram lá dentro, sabe? Mas teve um momento que eu cheguei e falei assim, cara, esse lugar não está me fazendo bem. Está me prendendo e, tipo assim, não está deixando eu evoluir. Viemos para um novo estúdio, muito especial. Fizemos um quadro aqui, ano de 1603. Tem muito vídeo ainda pra eu lançar aqui no canal sobre o nosso quadro. E apartamento novo, meu Deus, eu não tenho nem palavras pra descrever. Aqui a gente já tem uma história linda. Passaram pessoas muito, muito, muito especiais. Passaram pessoas que marcaram a minha vida e coisas que realmente marcaram a minha vida. 2020 eu pensei que eu não ia viver metade das coisas que eu estou vivendo. Eu lembro, eu acabei de assistir o meu vídeo de 2019, agradecendo sobre o meu ano. E eu falei, gente, 2019 vai ser um ano maluco e eu sei disso porque eu me conheço e eu sei que eu vou me desafiar. E realmente foi assim, eu acho que 2020 foi o ano da minha história, que eu mais vivi coisas. Ano passado eu tinha entrado na faculdade, esse ano já na faculdade aí, finalizando o quarto semestre, graças a Deus. Não me dei bem com esse ensino à distância, tá? Não sei vocês, mas pra mim foi a pior coisa do universo. Odiei. Mas, né, tive que me adaptar, todo mundo teve que se adaptar. Foi um ano profissional, assim, que, meu Deus, eu decolei, graças a Deus. A gente trabalha, pra quem não sabe, porque tá aqui meio perdido, tipo assim, o que que essa maluca faz? Que eu nunca entendo, a gente, vamos lá, no estúdio aqui, a gente cuida das mídias sociais de algumas empresas de Criciúma. Fotografamos tanto o produto quanto os ensaios do estúdio. Temos o Feitos por Ana Ju e 2020 trouxe um presente lindo que eu acabei de lançar pra vocês, que é a minha marca de roupa, né? Então, tipo assim, uau, uau, que loucura. E eu acho que 2020 todo mundo passou por um momento, tipo assim, cara, o que estou fazendo? Trancado dentro de casa, a gente reparou, assim, cara, o que que a gente tá somando? O que que a gente tá agregando? Tipo assim, um momento tu contra ti mesmo, sabe? Tipo, face a face contigo mesmo, falando assim, cara, e aí? Pra gente ver quanta vida, tipo assim, muito piscou, passou. E 2020 foi assim, foi um ano maluco, me mudei, vamos voltar agora. Enfim, me mudei pra esse estúdio. Gente, pessoas que eu pensei que não viriam mais pra minha vida, vieram, me fizeram uma loucura. Pessoas que eu nunca pensei que não estariam na minha vida, sai... não. Pessoas que eu pensei que estariam na minha vida pro resto da vida, saíram da minha vida. E pessoas que eu nunca pensei que iria conhecer, eu conheci e se tornaram muito, 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 muito especiais. Então, primeiro eu queria agradecer. Espero que esse ano vocês tenham percebido, assim, o quanto a gente é privilegiado. É uma palavra que cabe muito, 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 muito no meu coração. O quanto a gente é privilegiado. Primeiro que eu fui muito privilegiada durante essa pandemia toda. Óbvio, dentro de casa não falta nada, graças a Deus. Ter saúde. Lá em casa ainda ninguém pegou essa coisa do corona. Mas, assim, quem pegou perto da gente se saiu bem com a doença. Então, o quanto a gente é privilegiado, sabe? Não faltou nada dentro de casa. Nosso trabalho, graças a Deus, vem só crescendo. O estúdio vem fazendo história e vem sendo construído muitas mais. E eu sei que 2021 vai ser um ano com muito mais histórias. E, cara, queria que realmente vocês parassem. Eu percebo o quanto que eu sou privilegiada, mas vocês, nesse final de ano, parassem e realmente vejam assim. Cara, o quanto eu sou privilegiada. 2020 a gente não fez nenhuma campanha solidária. Foi o nosso primeiro ano, sei lá, nos últimos cinco anos que a gente não fez nenhuma campanha. Mas Deus vem trabalhar comigo, sério, gente. O ano todo, Ele vem todo dando no meu coração. Tipo assim, cara, e aí? Olha tudo que tu conquistou e o que que tu fez pelo próximo. E eu venho falar isso pra vocês. Olhem tudo que vocês conquistaram durante esse ano, que vocês cresceram. Ou talvez se foi um ano pra vocês que, tipo, ah, é significante, eu não cresci, eu fiquei no mesmo lugar. Mas vocês estão aí. E o que vocês fizeram por alguém, sabe? E é uma coisa que eu venho tocando muito no meu coração. O que eu fiz pra alguém? Eu sei que se a gente lançasse uma campanha, ia dar algo gigantesco. A gente ia ajudar muita gente. Eu tenho noção disso. Mas esse ano, cara, eu não... Tipo assim, foi um ano corrido, ano de pandemia, ano de adaptação. Um ano de muita coisa. E realmente, eu não me dediquei. Eu não vou falar assim que, ah, foi falta de oportunidade. Mas eu realmente tô com isso na cabeça. O que a gente fez por alguém? O que a gente mudou na vida de alguém? E eu realmente espero que vocês também tenham esse pensamento nesse final de ano. E vamos fazer algo bom nesse final de ano por alguém. Tipo assim, agradecimento pelo ano que a gente teve. Mas, ontem eu tava na igreja e eu ouvi muito isso. Não vamos ser pessoas solidárias em dezembro. Vamos ser pessoas solidárias para a vida. Então 2021 tá prestes a começar. Que a gente comece pensando mais nos outros. Que a gente comece pensando o que eu agrego na vida de alguém. O que eu posso agregar. E talvez vocês estejam igual eu. Eu posso agregar muito, mas eu estou parada. Eu não estou fazendo algo por alguém. Então venho aqui, eu acho que é uma autocrítica minha desse ano. Acho que não é só lembrar das coisas boas. Mas também parar e refletir. Tipo, cara, eu deveria fazer mais. Então venho aqui falar pra vocês. Vamos fazer algo nesse dezembro. Mas que não sejamos pessoas solidárias de dezembro. Que sejamos pessoas solidárias. O resto do ano. Então prometo pra vocês. Faça aqui minha promessa. Que 2021 vai ser um ano lindo. Que a gente vai fazer uma campanha. Que vai impactar a Criciúma. E que a gente vai ajudar muitas pessoas. Eu sempre falo a gente. Porque eu não faço nada. Eu faço a iniciativa. E vocês entram tudo junto. Vocês entram tudo junto comigo. Então 2021. Vamos fazer algo realmente que vai impactar a vida de pessoas. Vai mudar a vida de pessoas. Vai agregar vida de pessoas. 2020 foi um ano difícil. Mas que a gente possa parar. Pensar pra que 2021 seja um ano diferente. Se Deus quiser. Vai ter uma cura desse corona aí. Vai ter uma vacina. E isso Deus vai prover. E a gente não tem que se preocupar. Mas gente. Queria falar que a nossa caminhada foi linda. A minha pelo menos. Vamos chegar nesse final do ano. Vamos pensar. Vamos parar. E olhar pra trás. Falar assim. O que que fez eu chegar aqui. E graças a Deus que eu estou aqui. E parem pra pensar. Eu tenho esse meu canal no YouTube. E eu posto alguns vídeos. Pra eu ver assim. E ver. Eu falei sobre isso no meu último vídeo. Esses vídeos eu olho pra trás e falo assim. Cara. Isso fazem parte da minha caminhada. Fazem parte do que eu sou. 2020 tenho certeza que todo mundo amadureceu. Que todo mundo evoluiu. Que todo mundo cresceu. E que 2021 eu desejo pra todo mundo que tá me assistindo. Todo mundo que me acompanha. Que a gente seja pessoas melhores. De todo o meu coração. Que a gente possa aprender alguma coisa com 2020. Que a gente não possa olhar pra trás. Pra esse ano. Que pra mim foi lindo. Por mais que com tudo que teve. E que a gente não veja isso só pra motivos pra reclamar. Só pra motivos pra gente. Tipo assim. Nossa. Foi um ano horrível. Não foi um ano horrível. Esse ano fez você ser o que você é hoje. Então tipo assim. Que 2021 a gente olhe pra trás. Olhe pra 2020. E veja essa evolução que cada pessoa teve. E se a gente passou por isso. É porque a gente tinha que passar. E é isso gente. Queria desejar um Feliz Natal. Pra todas as pessoas que estão me assistindo. Todas as pessoas que me acompanham. Venho desejar um Feliz Ano Novo. Que 2021 seja lindo. Repleto de coisas boas. E lembrando que só depende de vocês. Não só depende. Mas 80% depende de vocês. E assim. O que eu posso dizer. E passar pra vocês. Vivido. Assim. Com a experiência que eu vivi de 2020. Eu sempre fui uma pessoa que eu não desisto do meu sonho. Por mais maluco que ele pareça ser. Por mais louco que ele pareça ser. Eu sempre me jogo de cabeça. Acho que vocês já perceberam isso. E cara. Eu venho dizer pra vocês assim ó. Muitas coisas. Eu acho que 98% das coisas que eu tenho. As ideias que eu tenho. Os planos que eu tenho. Os sonhos que eu tenho. Quando eu divido com alguém. Alguém pega e tipo me corta. Nossa. Tu é maluca. Tu é louca. Isso. Aquilo. O outro. Esse seu sonho é impossível. Cara. Depende de vocês. Tá. Vocês não precisam de apoio de ninguém. Pra vocês. Realizar o sonho de vocês. Então. O que eu venho dizer pra vocês. Que 2021. Vocês não desistam do sonho de vocês. Que os planos de vocês. Saiam do papel. Saiam da cabeça. Sejam corajosos. Sejam fortes. Pra realmente se jogar de cara. Tá aqui ó. A frase da minha parede. Que eu postei no vídeo também. Da gente fazendo essa parede. Que é. Seja forte e corajosa. Não fique desanimada. Nem tenha medo. Porque o seu Deus. Estarei com você. Em qualquer lugar que você for. Então. Sempre que vocês forem se jogar de cabeça. Lembre disso. Sejam fortes e corajosos. Tá escrito na bíblia. Seja forte e corajosa. Que isso te proporcionará coisas incríveis. Então. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Sobre 2020. Para 2021. Beleza. Feliz Natal. Que os abençoe a todos vocês. Que 2021. Seja um ano incrível. Beijos. Olha minha unha. Que linda. Toda gente bom.